Chegamos aqui no mercado do artesanato aqui de Ilhéus Que bonito gente esse artesanato É uma fruteira de banana E o mesmo tem aqui um de melancia Pessoal, olha que rede linda feita de sisal Aqui são os artesanatos de sabonete Tá fazendo crochê? Tá fazendo crochê, croupede e crochê Ah, é croupede Esse trabalho aí é o que tá no manequim, ó Tá vendo esse é amarelo? Ah, tá Ah, então você é o mesmo que faz? Sim Ai, que toque, olha É, é só desenho em fios Olha Faz todo tipo de... Qualquer modelinho Ai, que legal, parabéns, porque fica lindo Obrigada, também trabalho com bolsas As bolsas também na parte de cima Tá bem, sabe? Aí a bolsa também crochê, tá? No pincel É? É isso Pode fotografar de frente E observe a mudança do pincel, ó Cruzando Quadriculando Na vertical Na diagonal Várias opções Adulto e infantil Nossa, que show Olha, é feito no teare esse tecido Sim, sim, sim Gente, olha que lindo É a senhora que faz também? Sim Nossa Aqui é a bolsa também que eu faço Eu estapo tanto a bolsa quanto os tecidos Nossa, que legal E dá um recadinho para as pessoas virem procurar você aqui Vem, Liels O mercado de artesanato de Liels tem 98 lojas Esperando vocês Com muita coisa bonita E a cidade em si é espetacular Com muita praia linda Verdade E a senhora é chamada... Com muita na Gresic Loja 30 Mercado de artesanato Estamos aqui na loja da Poliana Ela faz esses trabalhos aqui, ó Fantástico No mosaico É com o que mesmo que você falou? Com pedrinhas de... Pedrinhas de piso Todas são quebradas Olha que lindo Depois são remontadas Já no formato do que a gente quer fazer Olha aqui Esse espelho Aquele é um vaso, né? Vitória, vaso, sim Feito na cerâmica Gente, ela demora mais ou menos umas 5 horas Para fazer aqui esse vaso Nossa, show de bola E é trabalhoso Mas assim, é muito gratificante ver o resultado, não é? É, o resultado é tudo Sem cópias Nossa, lindo Tudo originado É? Não tem cópias Terminou, acabou Quando vocês virem aqui em Liels Vem aqui nessa barraca Pura arte Número 29 aqui E fale com a... Poliana Com a Poliana Então estamos aqui na Arco-Íris Que é uma moda artesanal Estamos aqui com a Cris, né? Com a Cristina E olha só a loja dela Como que é um mimo, gente Olha, cheia de bonequinha Consegui E agora nós vamos mostrar aqui Olha o que ela faz Olha os artesanatos dela Olha, gente Cinco Marias Olha, que da hora É um brinquedinho bem antigo, né? Cada região tem um nome É verdade Olha o carrinho de madeira E quanto tempo a senhora está aqui? 23 anos 23 anos fazendo artesanato Eu já faço artesanato Até de seis anos de idade Eu tenho dito de crochê De seis anos de idade Com a minha avó E foi Aí quando eu vim pra cá Eu parei de fazer crochê Por causa do ambiente Que estava direcionando ao turismo, né? Sim Aí eu deixei um pouco mais o crochê E o crochê tem mais aqui, ó Só as florzinhas mesmo, ó Ai, que lindo E algum detalhe, assim Bolsa, ó Olha, feito de crochê E vai mudando por causa do espaço Mais do local Nossa, mas é um trabalho Pra fazer esse daqui E as moniquinhas, ó Nossa, lindo Olha o detalhe das moniquinhas Olha, gente Olha que mimo Cestinha Essa cestinha é bem pequenininha Que é um trabalho Pra criança, né? Mas é muito bem perfeito É palha de milho Aí a palha de milho É feita por um a outro artesano Aham E a gente vai mesclando Vai misturando, né? Pra trabalhar com criança é muito bom Fazer o que bota melhor Aqui é bordado a mão Nossa, que perfeito Esse bordado é a mão Com cânimo No cânimo Que é cânimo Com algodão Tem linho também De linho não tem hoje, não Ah, tem Essa aqui é linho E aí vai mescando Nossa, perfeito E a parte mais turística, né? Aqui a gente pode ver Aqui é feito um silk Depois a gente vem com Um marcador pra tecido E faz a parte colorida Aí o silk é feito só no No preto Nossa, e fica um trabalho lindo Fica diferente, né? Aqui é o tie-dye Ah, o tie-dye Essa técnica aqui a gente bota o nome da pessoa também Aqui é uma tinta de expansão Tinta aqui puff Aí usa um Soprador térmico Acelera o processo Aí fica assim Olha que top Aí tem essa parte de coisa pra animais Que é da onde Olha também Aqui vem pra onde, ó O ossinho vai com a bandana Tem as caminhas Tem paninho de xuxi Olha Que é pra onde dos cachorros Aqui do Nelson Gente, mas o trabalho é lindo Olha a redinha Redinha é tudo, hein? É É É a ver com a Bahia, né? Aham Ali indo pra Indo pra essa praia aqui na frente Praia do Cristo Tem uma plaquinha no Coqueiro Esquita assim Quando sinto vontade de trabalhar Deito na rede Espera a vontade de passar Eu quero falar pra vocês Que eu conheci o formigão Aqui na Bahia Gostei muito dele E quero dizer pra todo o Brasil Se inscrever no meu canal No formigão E acompanhar a gente Tchau, até lá E o Antônio ganhou um presente aqui Eu ganhei um presente Da dona Cris Olha lá Adotei na Bahia Adotei o formigão Porque ele come bastante Come bastante Tchau Nossa, obrigada É legal que Valorizada, né? Isso é um teste muito esse tempo Pessoal, então Se vocês têm, né? A sua criança aqui Aqui é a loja ideal Pra você comprar as coisas Que olha só o mimo Que é essa loja Pessoal, então vamos encerrar Aqui esse take com a dona Cris Cristina Cristina Do Box Arco-Íris Então quando vocês precisarem de qualquer coisa pra criança, né? Né, Cris? Daí pode vir aqui Procurar a Cris Com amor e por amor Com amor e por amor Que ela vai atender vocês muito bem Ela é muito simpática E gostamos muito dela Muito obrigada Muito obrigada Fala comigo Fala comigo Boa noite Estamos aqui na praça Desse letreiro Aqui É a pracinha aqui de Ilhéus E hoje queremos comer aquele carajé Né, formigão? Exatamente Vamos saborear ele lá E vocês Vem com nós Vem com nós E é isso aí Vem com a gente Que a gente vai mostrar Como que é o movimento Aqui nessa pracinha à noite Ok? Fala comigo Olha só O Antônio sentado no banco Olha só Olha o pé dele Não alcança no chão O banco é alto Muito feliz Pra experimentar De novo o carajé Aqui na Bahia Mas estou aqui em Ilhéus Vamos experimentar Pra falar pra vocês Se o carajé de Ilhéus É top mesmo É massa Vou falar pra vocês Beleza? Muito bom Massa Bom mesmo Delicioso Pode vir comer aqui É massa Pessoal Estamos aqui com os nossos amigos Comendo um carajé Então é o seguinte Eu vou falar a minha Minha história Por que que eu Me chamo de formigão Quando eu tinha 8 anos Eu ia pra escola Meus amigos Amiguinhos Colegas Levava Cada um Levava Pão com maionese Outro levava Pedaço de bolo Outro levava Dinheiro pra comprar Lanche lá Devido a minhas condições Quando era criança Eu passava Passava por muitas necessidades Então Eu não tinha o que levar Não tinha o que levar Pra escola Cheguei um belo dia E falei Pra minha avó Assim O que que eu tenho Pra levar Pra escola E aí A minha avó Falou assim Não tem nada Menino Pra levar Pra escola Aí Eu peguei Abri o armário Tinha um pouco De açúcar Um pouco de farinha E um pouco De fubá Não tinha nada Eu passava por muita dificuldade mesmo Era feio a situação E aí Eu olhei no armário E E vi um pacote de açúcar E peguei um pouco de açúcar E embrulhei no papel Quando chegou na hora do recreio Eu me reuni com aquelas crianças Ali sentadas Ali assim E abri o meu lanche O que que era O meu lanche Era açúcar Quando eu lambia açúcar assim Caia açúcar no chão E aí A molecada via Eu lambendo açúcar E aí Enchia de formiga Ao meu redor Aí a molecada Via Aquilo ali E me chamava assim Olha lá o formigão Olha lá o formigão Aí pegou Esse apelido Aí devido Eu não gostar Daquele apelido Que eu era criança Aquele Pegou Aí até hoje Eu sou conhecido Como formigão Pausa para uma fotinha Com os amigos Agora que você já conhece A história do formigão Vamos terminando por aqui Esse vídeo de hoje Com essa lua Maravilhosa Aqui de lião Tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau